Amém. Amém. Podem sentar. Foi na cruz a primeira. Base. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Amém. Tenho certeza que hoje é uma noite bem especial nesse tema que foi escolhido para hoje, sobre o pecado. E nada melhor do que a gente começar o nosso culto louvando aquele que carregou os nossos pecados na cruz. Quando João Batista olhou para Jesus, ele disse eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aquele que carregaria os nossos pecados. E o pecado é algo muito maléfico para as nossas vidas. O pecado tem destruído famílias, pessoas. E hoje nós podemos louvar a Deus e dizer que não somos mais escravos desse pecado. Por isso convido você a louvá-lo. Hoje em especial por isso. Não só por isso, por tantas coisas, mas em especial. Louve a Deus porque você não é mais escravo do pecado. Porque o diabo não tem mais nenhum poder sobre a sua vida. A sua vida é do Senhor Jesus. E é ele que vive e reina nela. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos louvar esse Deus que nos libertou de todo o pecado. Que nos livra do mal. Que nos redimiu do pecado. Alguém apague a luz aqui, por favor. Mostra. Por favor. Cante pra ele. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vim. Meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvi a falar dessa graça sem par. Que do céu, que do céu trouxe luz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vim. Meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados que vim sobre minha espada da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, em abrigo seguro nele achei. Foi na cruz. Foi na cruz. Foi ali pela fé E deixou me sofrer E a dor era o seu amor Ó que grande prazer E no dor o meu ser Conhecendo esse tão grande amor Que levou Que levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz Aleluia Eu vi meus pecados Castigados em Jesus Foi ali Senhor Foi ali pela fé Que o Senhor abriu os nossos olhos E agora me alegro em sua luz Você pode orar o Senhor O nosso Senhor Que pagou pelos nossos pecados Que sofreu a humilhação da cruz Pelos nossos pecados Sim nós somos pecadores Senhor Mas não mais escravo dele Não somos mais escravos do pecado Senhor Graças ao teu sacrifício Graças ao teu amor Somos libertos Somos libertos Aleluia Glória a Deus Ele me ama Graças ao teu amor Graças ao teu amor Nós somos libertos De todo o pecado De todo o mal De toda a dependência dele Aleluia Só estou aqui Cante pra ele isso Para expressar Sim Senhor A nossa gratidão Minha gratidão Pelo teu amor Pelo teu amor Senhor Eu vou encontrar Palavras pra te bem dizer Só quero te adorar Sim Senhor Te agradecer Deus maravilhoso Que habita em meio aos louvores Deus é tão perfeito Todo santo lindo és Deus se comparar As suas obras não tem fim Não tem Senhor Mesmo sendo pai Olhou pra mim Aleluia E me amou E me amou Diga Jesus me ama Ele me ama Tu me amas Senhor E me amou E me amou E me amou Ele me ama Aleluia Somos graves Somos graves Senhor Por esse amor Aleluia Dona igreja Como explicar Como explicar Senhor Deus me amou E me amou E me amou Sentiu a dor da cruz Deus me amou Deus é tão perfeito Deus é tão perfeito Todo santo lindo és Deus se comparar As suas obras não tem fim Mesmo cedo Mesmo cedo Pai Olhou pra mim E me amou E me amou E me amou Aleluia Ele me ama E me amou E me amou E me amou Deus maravilhoso Que habita em meu azar Aleluia Tu és Deus que é tão perfeito Todo santo lindo és Deus incomparável As suas obras não tem fim Mesmo sendo o pai do Senhor Mesmo sendo o pai Olhou pra mim Ele me amou 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 E me amou, e me amou Diga isso com todo louvor no seu coração Diga que Ele te ama e é a verdade, Ele te ama E me amou, e me amou Jesus, Jesus me ama Aleluia Obrigado Senhor Obrigado Deus por esse amor Dependo de Ti Me alegro em Ti Tu é aí Senhor, a nossa fonte de alegria Tu é aí Senhor Bendiga-o Diga pra Ele que Jesus é a alegria sua, na sua vida A Ti Bendirei pra sempre Em Ti confiarei Senhor Diga Bendiga a Deus Teus pés, só na rocha afirmarei Não me avalarei E do Senhor direito Tu és meu Deus, protetor Meu refúgio, libertador Meu abrigo, torre forte Todo o tempo meu socorro Vem de Ti Aleluia Cantamos pra Ti, Senhor Não há Não há, Senhor Tu és o que eu desejo Eu me alegro em Ti Sim, Senhor E do Senhor direito Tu és meu Deus, protetor Meu refúgio, libertador Meu abrigo, torre forte Tu és a nossa torre forte Todo o tempo meu socorro Como és meu Deus, protetor Meu refúgio, libertador Meu abrigo, torre forte Todo o tempo meu socorro Eu me alegro em Ti Se me engano, coloque em réde O som final é claro Mais uma vez Aí, porra, a música Aí, só vai cantando O que é claro? O que é louco? Vamos cantar todos juntos agora Diga pra ele com todo o seu coração Não me abalarei E do Senhor direito E do Senhor direito Cante Tu és meu Deus, protetor Meu refúgio, Pai Meu refúgio, libertador Meu abrigo, torre forte Todo o tempo meu socorro És meu Deus, protetor Meu refúgio, libertador Meu abrigo, torre forte Todo o tempo meu socorro O que é newborn? Socorro de ti Alleluia ��의 einzing É, que tá na minha peça O que tá na minha palavra Ótui No Lo anony Ne , que tá na minha peça Só corro O ai, quero Nosso socorro vem de Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Agora sim, dependendo de Ti. Pai, nós estamos aqui nessa noite, na plena consciência, Pai, do nosso coração, de o quanto nós somos pecadores dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Quando nos reunimos, Pai, para cantar para o Senhor, nós sabemos de fato quem somos e por que estamos aqui. Porque o Senhor nos libertou, nos livrou da escravidão, do pecado. E por isso hoje nós podemos dizer, Pai, que somos livres. Livres da escravidão, do pecado, mas totalmente dependentes do Senhor. Totalmente, Pai, dependentes do Senhor. Para podermos viver nesse mundo, Pai, tão corrompido, Tão tentador, Tão perdido, Tão mal, Senhor. Precisamos de Ti e dependemos de Ti, Senhor. Para vencermos os nossos pecados, dia por dia. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Sim, Pai. Pede pra ele. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que eu mais quero é estar junto a Ti. Sim, Senhor. Terramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta, Senhor, agora é a minha verdade. É a verdade. Minha sinceridade, Senhor. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como Tu me queres. Abra o meu coração. Toda a igreja cante. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que eu mais quero é estar junto a Ti. Terramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. Te mostrar. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Diga, ah, Senhor. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti. Aleluia, cante. Para me curar. Ah, sim, Senhor. Para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como Tu me queres. Para me curar. Diga, eu abro, Senhor. Abra o meu coração. Abra o seu coração e cante para Ele. Abra o meu coração. Para me curar. Para me ensinar. O caminho, Senhor. O caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como Tu me queres. Abra o meu coração. O Deus, quantos de nós, Pai, nos encontramos perdidos, Pai, nos nossos pecados, Deus, ainda? Oh, Deus, como precisamos do Senhor para ministrar em nossos corações. Para fazer, Pai, com que cada um de nós, Senhor, se levante contra o pecado que se levanta todo dia em nossas vidas, Deus. Para levarmos uma vida de santidade, Senhor. Porque essa é a vida que o Senhor quer para nós, para a Tua igreja. Serem santos, porque eu sou santo. Oh, Deus, que cada um de nós possa abrir os nossos corações nessa noite. E se há, Pai, pecados no nosso meio, que hoje seja a noite, Pai, onde eles caiam por terra, Senhor. Onde o Senhor viniste nos nossos corações, Pai. E a gente passe a viver aquilo que o Senhor quer que vivamos. Uma vida santa e reta, Pai, diante do Senhor. É para isso que estamos aqui nessa noite. É por isso que estamos aqui. E é por isso que cantamos ao Senhor. Para me curar. Para me ensinar. Ensina-nos, Senhor. O caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor. Como Tu bem queres. Abra o meu coração. Abra o seu coração. Cante para ele. Para me curar. Cante com toda sinceridade. Para me ensinar. Cante e faça essa oração. O caminho que devo seguir. Diga. Podes me usar, Senhor. Podes me usar, Senhor. Como Tu bem queres. Abra o meu coração. Aleluia Aleluia Senhor, eu preciso Que você se derrame diante dele Através de canções, de orações Através da palavra dele Que o Senhor encontre uma igreja Que se proste diante dele E se humilhe diante dele Nessa noite Amém Se você precisa dele Se você quer cantar isso pra ele Em forma de oração, cante pra ele Diga Venho a ti Me confessar Pra minha alma Descansar Sem tuas mãos Perdido estou Guia-me Por teu amor Diga ao Senhor de ti eu preciso Ó Senhor De ti preciso Mais e mais preciso Meu defensor Justo e fiel De ti eu preciso Se estou perdido Se estou perdido Encontro a graça E onde a graça Tu estás Senhor Se estás aqui A liberdade Tua vida Tua vida em mim Tua vida em mim É santidade Cante pra ele, diga ó Senhor Ó Senhor, de ti preciso Diga mais e mais Mais e mais Preciso Meu defensor Justo e fiel De ti eu preciso E quando a tentação surgir Sim E se eu não conseguir mais suportar Quando a igreja cante, ó Senhor Ó Senhor, de ti preciso Diga mais e mais, Senhor Mais e mais Preciso Diga meu defensor Justo e fiel De ti eu preciso Oh Senhor Ore pra ele essa canção e diga Mais e mais Mais e mais Preciso Meu defensor Meu defensor Justo e fiel De ti eu preciso Diga meu defensor Meu defensor Justo e fiel De ti eu preciso Precisamos de ti, Senhor Receba essa oração, Senhor Da tua igreja Receba essa oração Para o Senhor Aleluia Vamos trazer nossos Dismos, nossas ofertas agora E continuamos cantando A ele Diga meu defensor Pra dentro de mim, nada encontrará de bom Mas um desejo tenho de ser transformado Preciso dar todo o teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu, meu pés gris Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer Dá-me um coração igual ao teu Toda a igreja do início Se tu olhar, Senhor Pra dentro de mim Nada, Senhor Nada encontrará de bom Mas um desejo tenho de ser transformado Preciso, diga Preciso dar todo o teu perdão Dá-me um novo coração Diga dar-me, Senhor Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer Comprei todo o teu, meu mestre Comprei todo o teu, meu mestre Dá-me um coração igual ao teu, ensina-me a amar o meu irmão Ao olhar com os Teus olhos, perdoar o Teu perdão Enche-me com o Teu Espírito, endireita os meus caminhos Diga ó Deus, ó Deus, dá-me um novo coração Enche-me com o Teu Espírito, endireita os meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu Meu mestre, dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto ao Teu Descer, cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Só a igreja, dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto ao Obedecer Coração disposto ao Obedecer Coração disposto ao Obedecer Coração disposto ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu Que seja a nossa oração, Senhor Que seja o nosso desejo Amém Vamos orar Que esse seja o nosso coração, Senhor Coração disposto ao Obedecer Coração disposto a cumprir o Teu querer E o Teu querer Para as nossas vidas aqui, cada um de nós Caminho distante do pecado, Senhor É que cada um de nós viva de uma forma santa É